Música Estamos começando mais um jornal do primeiro ano A ciência do colégio mundial entrou um sólido pela festa do Jardim A doutora Márcia conta que haverá muitas brincadeiras, notas e traventuras As crianças poderão vir com roupas assustadoras Terá de arrepiar, ingresse, roupa, dança, acimaça e café Boa tarde e até a próxima Música